We back boys! Começou o PS Live, hoje eu vou jogar um pouquinho de Enderuzet, e eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá um pouco diferente, porque eu tô meio gripado, deixa eu arrumar o microfone aqui, eu tô meio gripado, e provavelmente nos próximos vídeos vocês vão ouvir minha voz um pouco estranha, porque eu vou gravar todos os vídeos da semana em um só dia, mas enfim, espero que não incomode muito não. Eu vou estar jogando Enderuzet hoje com essa equipe que o Ultra Dragonite me passou em uma das minhas lives, pra quem não sabe eu tô streamando quase todos os domingos à tarde, por volta da uma hora, e eu não streamo aqui no YouTube, eu streamo em outro canal que felizmente eu não posso falar o nome, senão o YouTube não divulga esse vídeo, mas tem como vocês saberem que canal é esse através de um link que eu vou deixar no comentário fixado, E também seguindo o meu Facebook, ou Twitter, o link tá aqui na descrição, e também através da aba comunidade do YouTube lá, não tem tanto problema assim, a divulgar lá. Eu quero muito começar com... Eu acho que eu vou começar com a Ero, porque parece que isso aqui é uma Hyper Offense, e ele deve começar com o Azelf, e se eu começar com a Ero, talvez ele ache que eu tenha o Taunt. Eu vou começar com a Ero, vamos lá, Ero Death. Brilho e garoto. Eu creio que eu ia botar pedras sem pensar duas vezes, mas... Whatever, como é que eu vou lhe dar wing attack? E no turn seguinte eu dou Pursuit evitando que ele caia fora. Yup. Vamos prender ele aqui. E eu posso dar Defog com a Latias na cara do Manitrike. Ou na cara do Hydrago, dependendo do que se prenda. Ou do Infernape também. Enfim, entrou. Primarina. Eu elogiei essa equipe até perceber que essa equipe não tem uma Switch em frente. Oh my god, guy. What to do, my boy? Eu acho que eu tenho que ficar e causar dano, porque tipo... Isso aqui não vai tankar bem a Hit. Isso aqui não vai tankar bem a Hit. Qual que é a minha condição de vitória? Eu acho que minha condição de vitória talvez seja... Eu acho que Cisor vai acontecer de vitória. Na verdade Cisor vai ser um pouquinho difícil, porque eu vou ter que enfraquecer muito isso daqui. E vou ter que enfraquecer isso daqui também. E prender o Cisor nele. O Latias pode ser um Incondition se eu me livrar disso. E depois prender o Cisor e eu posso usar o Madrigo. Tô de equipe, dificilmente eu vencer essa partida, mas talvez ele pode causar um belíssimo dano. Eu acho que eu tô pensando em deixar o Aero ir embora. Eu quero dar Stone pra causar mais de dano, mas eu tenho medo de errar o Stone Age. E o Engatar causa um bom dano, vai doer. E eu resolvi dar Monblash. Provavelmente pra cobrir um possível Sweet Team da Latias. E eu tô bem feliz em ter feito isso, porque agora eu posso educar o Chapman e Marina. Que é um pokão bem chato. E eu acho que eu convido o Infernape ou o Cisor a entrar em campo. Ok, entrou o Infernape. Aqui a gente vai saber se ele tem prioridade ou se ele só é coisa. Vocês entenderam? Oh my gosh, tô mal. Se ele é prioridade ou se ele é Scarf. Eu vou sacar, porque eu não vou conseguir dar Defog tão facilmente quanto a essa equipe. Ok, então eu vou com Aave. Eu vou entrar com a Latias. E eu quero muito dar Defog, porque Cisor é muito óbvio. E eu duvido muito que esse Fornete tenha alguma coisa pra me tocar. Porque ele é especial, ele deve ser Nesteplot 3 ataque. Então eu vou dar Defog aqui. Ok, Hydrago entrou. E eu não entendi porque Hydrago foi a Sweet Team. Porque eu perdia do Psy Shock, mas eu não perdia nada do Draco. Ele deve ter praticado Psy Shock. Tá certo que eu acho que Cisor é o Pokémon mais inútil que eu tenho. 2G Kiss. Eu meio que não quero tacar na cara dele, porque tipo... Agora que eu sei que Infernape é especial, o 2G Kiss pode ser útil ainda. Porque ele não é que sim, não é que eu te amo. É, eu vou ir pro Cisor. Vou ir pro Cisor. Cisor parece ser o Pokémon mais inútil que eu tenho nesse momento. Eu dei o Dark Pulse. Eu vou dar U-Turn aqui. Eu trouxe o Infernape dele, velho, nice. E aqui... Eu vou entrar com nossa querida Latias. Isso meio que te dropar um Draco. Geraltis um pouquinho, mas doei. Que... Eu já enfrentei o Draco. Eu já enfrentei o Draco. Eu já enfrentei o Wayne uma vez. No meu canal antigo e tal. Quem acompanha o canal antigo sabe disso. Eu cheguei pra ele e perguntei se ele poderia fazer uma batalha comigo e tal. Porque naquela época eu acompanhava o Wayne, gostava do trabalho dele e tal. Então... Ah... Hoje em dia... Tipo, eu não tenho nada contra eles. Mas... Sei lá. Eu só... Não acompanho mais. Acompanho esse... Ah... De vez em quando. Mas... Valeu. Vou dar o Rush aqui. Eu pensei em dar U-Turn na chance de ele ficar com o Cisor. Mas... Como ele podia trocar os resumos da Rush. O mais seguro. E como é Life Orb Super Power, já sei que ele não tem Rush. E aqui eu vou voltar pra Latias e vou dar o Draco Meter. Bem de graça. É... Scissor... Levou quanto? Levou 41. É... Draco Meter é completamente free aqui. Very nice. Ele veio do Infernape. O que é bom pro meu Scissor. Mas eu ainda tenho... O Mané. E meu Política do Ferfeito. Very nice. Eu submeti pro Swampard aqui. A maioria dos Mains usam... Hit the Power Ice e não Hit the Power Grass. E... Yeah. Ok. Equipe... Equipe não tendo... Mesmo não tendo... Uma sólida... Resposta pra Primarina. Até que... Até que deu bom. Oh my god. Não precisa entrar no chat. Ok. Até que deu bom a equipe. Eu sei que Moultris tá muito popular em Undersed mano. Oh my god. Eu tô... Eu tô vendo Moultris tipo... Em 50% das minhas partidas. Ele... Ele virou um Solid Wallbreaker nessa tier. Eu até tô curioso pra saber qual que é o Viablit do Hunter... Do... 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 Do Moultris. Ele deve ser... Ele deve ser no mínimo a menos. Ou... Tá certo que... A Ladder usa qualquer coisa que ela quer, né? Então... Não dá pra... Não dá pra saber direito. Enfim. Vou deixar abrindo aqui. E eu vou começar com o nosso garoto... Tu... A única... Eu... Eu ia falar que tem uma coisa na equipe desse cara que eu meio que tô sentindo falta. Que é um Solid Wallbreaker. E ele de fato tem. Só que eu gosto de Wallbreakers com Specs ou Beta. E isso é que eu não conto muito. Porque... Anêmico. Eu tento dar cuidado com o Muck porque ele pode prender minha Latias. Mas... E... Eu acho que eu vou começar com... Com a Aerodate. Porque eu não quero que ele comece com o Moultris. Que tem um Zero Arcane de graça. Começou com o Mianchon. Ele pode ser Scarf. Eu tenho que ter isso em mente. Eu também não tenho uma Solid Switch pra Mianchon. To be honest. Ah... O meu Play é Latias. Só que vai dar Pursuit. Porque pode dar U-Turn. Será que ele é Scarf? Olhando a equipe dele. É o único Pokémon da equipe dele que tem motivo de ser Scarf. Mas ao mesmo tempo ele tem... Possíveis 3 Priorities. E o Mega Manetroi com Speed Control. Eu vou em Swampert. Mesmo que ele derreja porque aqui não é um hit que eu. Ok. Foi pela Dolphin. E isso me informa que isso aqui não é Scarf. Very nice. E... Por mais que eu queira botar Rocks. Eu prefiro dar Scout primeiro. Porque Scout queima. Never mind. Eu admiti pra vocês. Achei que Scout queimasse. Mas enfim. Meu Swampert é mais rápido. Que é bom. Eu vou simplesmente colocar Rocks aqui. E... Levar um Earthquake na cara. Provavelmente. Ou talvez não. Foi hit pro... Ou 3. E... O problema é que ele botou Rocks em campo. Então a Aerodact não consegue mais entrar. Na cara disso. Porque Zero Hurricane vai conseguir me knock out. Eu tenho quase certeza disso. E... Como eu enfraqueci Dolphin. E como eu to bem seguro. Que esse me enche não é mais Scarf. Eu realmente preciso de um Aerodact pra late game. Mas eu to achei que isso vai ser um ótimo late game sweeper também. Mas... Enfim. Eu vou ir pra Latias aqui. Porque... Eu acho que o Latias tá com o Zero Hurricane. Porque ele é naturalmente Bulk. Ah... Ou tanca... Um... 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 Um golpe errando aí. Ah... Eu quero trocar. Porque eu não quero levar Pursuit Trap. Mas ao mesmo tempo. Esse cara não vai conseguir dar Raptor Spin tão fácil contra a minha equipe. E me faz pensar que ele pode acabar sacando o Moltres. Então eu vou dar Draco. Será que ele vai dar Rush aqui? Ah... Eu perdi minha Latias. Mas... Ele perdeu o Moltres. Porque... Ele não consegue dar Raptor Spin contra nada na minha equipe. Tudo é mais rápido. Talvez contra o Caesar ele consiga dar Outspin. Porque o Caesar vai ter que subir Sword Dance primeiro. Ou nisso aqui. Se eu me prender a golpe elétrico. Mas... It's fine. Vou dar outro Draco aqui. Porque eu vou levar Pursuit anyway. Então causa 15% de dano. Very nice. E... Aqui eu vou... Aqui eu sou Upper. De caso ele decida da Shadow Sneak. Não. Só deu outro Pursuit. It's fine. It's fine boy. We good. We good. We gots. Aqui eu vou ir pro Sua Perina. E eu tô 100% livre. Pra clicar Earthquake. O meu oponente não tem mais... A... Flying Immunity. Já que o Moltres sem entrar vai cair pra Rocks. Ah... Vamos ver o Viability aqui real quick. Ah... Moltres... É... Moltres é a menos. Eu suspeitei que ele tivesse entre A e A menos. Porque tá... Porque se viu que o Moltres é legítimo. Bate muito forte. Enfim. Monkey foi embora. Ah... Provavelmente sacou o Monkey. Porque... Não tinha mais motivo de ter ele. Já que... Ele já se livrou da Latias. Ah... Me enche ou entrou. Eu só não tanco em Sua Jump Kick. Se ele for Reckless Bender. E eu preciso muito de você pro Manetrike. Ah... Magneton ainda quero ter vivo. Porque se eu prender o Seasor. Eu acho que o Seasor ganho com a Ero. Não é de novo. Mas o Manetrike eu ainda vou ter que... Vou ter que lidar com ele. Seasor vai ser importante em alguma coisa. Seasor pode ser um pivô. Pode ser... Uma sólida... Late game com Dishan também. Tá certo que vai depender muito do Set do Seasor dele. Se ele for Bender, eu sei o tubo na cara dele. Se ele for Sword de Dace Rush aí não. Eu preciso muito do Swampert. Eu vou pro Togekiss. Eu acho que o Togekiss não vai conseguir fazer muita coisa nos matchups. Ele deu um cheat pulo. Eu não sei se isso é Bender. Eu espero que seja. Porque... Eu não to a fim de trocar. E aqui eu vou dar Rush. Ok. Trocou por Manetrike. Very nice. Eu acho que é Bender então. Porque se não fosse ele daria a Astroned. Eu não sei que ele ache que eu sou Scarf. Ah... É talvez ele ache que eu sou Scarf. Tem essa possibilidade também. Com o Swampert eu vou. Eu sinto que vai fazer Double. Porque é muito óbvio que eu vou Swampert. Mas... Eu não quero... Eu quero ser agressivo sim. Eu não quero ser agressivo. Mas... Não. Vou pro Swampert. Ah! Come on! Hahaha! Eu sabia que... Oh my god! Eu sabia que eu tinha que ter feito o Flamengo. Porque era muito óbvio mano. Era muito óbvio. Ah... Eu tenho que dar um earthquake. Ok. Devia ter dado scout por causa do Torrent. Mas é tudo bem. Provavelmente ele vai trocar agora. Porque ele sabe que eu vou salvar esse Swampert ainda. Ok. Só deu um high jump kick. Não vai ter ID. Porque não foi eu que errei. Foi ele. Salve que certo. Mas enfim. Ah... Eu acho que era Bender de fato. Porque eu não entendi muito bem de ter dado um high jump kick. Eu acho que o Nock não cai nessa range. Ah... Talvez não. Enfim. Dolphin entrou. Eu não sei porque o Dolphin foi a jogada da... Foi a jogada dele. Eu só sei que eu vou dar meu allow de pummeling. Porque... Eu não quero errar Air Slash. E ele conseguir dar Raptor Spin. Eu quero que esse Moltres não exista mais. E... Ah... Se entrar Manetrike. Eu vou sacar 14 de 15. Porque eu acho que o Swampert cai pra 2 Frames Trowers. E... E... Eu acho que eu tô com 1 pelo menos. Porque eu preciso tacar 1 pelo menos. Se eu não perco pra isso. Enfim. Se não a gente dar Air Slash 3 aqui. Ele vai ter The Bolt. Very nice. E... Você não vai cair pelo Flamethrower. Calma um Swampert. Você não é tão bad assim. Se não a gente vai ter Corphquake. Na verdade. Eu acho que eu deveria ter batido com... Oh! 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 Ok. A Unica maneira de eu vencer o jogo. Na verdade. Eu não deveria ter ido Siser. Eu não deveria ter ido Siser. Tipo. E Siser foi missplay. Porque é o seguinte, eu vou aero, eu tenho que fazer o play aqui, porque ele vai sacar o Moltres, porque eu fiz misplay, eu tinha que salvar o Caesar pra passar aqui, eu tive que dar Pursuit aqui porque eu fiz misplay, ok, Pursuit foi obrigatório de eu fazer porque eu fiz misplay, não era pra eu ter sacado o Caesar, eu não vou deixar de jeito ainda não, mas vou ser scar, Caesar mano, eu vou usar o NG enquanto você terminar a partida, ok, GG, nice, mas enfim, misplay que eu fiz aqui, que eu não sei se vocês perceberam, eu saquei, era pra eu entrar com aero, porque eu sei que isso não é de down hit aqui, na verdade eu não sei, eu tenho quase certeza que dá, porque o NGT tem péssima defesa, ele tava com quanta de HP? Ele tava com 55, tipo se Pursuit era, não, ele não tava com 55, ele tava com 72, se Pursuit era 55 na troca, pra dizer que Pursuit ganha boost em top calls, mas enfim, supondo que o Stornet deu o NGTK, a range de 71%, meu play era entrar com aero da Stornet, porque isso ia forçar o sac do Moltres, ia entrar com o Scizor e eu não precisaria arriscar 50-50 com o Magneton, porque se eu fosse pro Magneton e desse o turn, eu ia tá lascado, eu poderia simplesmente sacar meu próprio Scizor, independente do que eu fosse fazer, depois voltar com aero e simplesmente dar a Stornet, sabe que ia forçar 50-50, não é? Com Pursuit, é, pensando bem ia forçar 50-50, não é? Mas, enfim, importante que eu acertei 50-50, então, yeah, eu não sei se ficou muito claro o que eu falei, mas, enfim, eu não sei jogar Pokémon, então, ignore tudo o que eu falei, de acordo com algumas pessoas, eu não sei jogar Pokémon, eu só ganhei a Lop e o Graziwop por, porque eu usei TandoWage, que é possível também, né? É possível você conseguir fazer isso, usar TandoWage. E aí? Vamos lá, boys! Eu tô enfrentando Blissy, vai ser... totalmente chato. E... Man, minha voz tá horrível, mano! Eu tô bem mal mesmo, cara. Holy cow! Tô bem gripado mesmo! Como que foi parte? Enfim... Eu sei que minha voz sempre foi bad, então, yeah! Qual que é a diferença? Gostei disso aqui, o Magneton prendendo o Scissor Com ele sweepar com o Tintino E pior que, rapaz, vai ser hard esse matchup, mano Eu mesmo que eu vou usar com o Swampard, mas Tintino vai ser bem chato, mano, de lead Eu acho que eu sou de Latias Latias é o speed de tudo que ele tem E o único lead matchup ruim pra mim seria Scissor E eu não sei o qual é bom esse cara aí, então eu vou dar direito no turno 1 Porque vai que ele não scout Scarf Eu tô bem grato por isso, porque Tintino ia ser bem chato lidar Tá certo que eu abri pra ele me dar um Pursuit Trap com o Scissor dele Mas eu tô A-OK com isso Eu só tenho que tomar cuidado com o copo que eu vou colocar em campo Ah, balinha Esse cara é brasileiro? Tintila, balinha I don't know O play dele é da U-Turn, to be honest E não o Pursuit Mas, se ele der Pursuit eu vou ficar tão feliz Oh my God, calma o Latias Se ele der Pursuit eu ia ficar tão feliz Se eu poderia prender ele com o Magneton E da... Ele Power Fire Eu meio que saquei a Latias Que tipo Latias ia ser ult, mas ao mesmo tempo Ia ser tão difícil de usar ela, velho Porque é o seguinte Ah... Pera aí Eu tô... Eu não tô conseguindo pensar direito Eu tô... Eu tô mal, gente Sorry Ah... Tipo, o motivo pelo qual Eu... Eu não tirei a Latias de campo Não foi porque eu prediquei Pursuit O motivo pelo qual eu não tirei a Latias de campo Porque... Qualquer coisa que ele desse Pursuit em mim Eu ia estar numa situação desconfortável Obviamente que eu perdi meu checker pra... Pro Swampert O que não é muito bom pra mim Mas... Eu acho que dá pra ele te jogar em cima disso Eu vou entrar com o Togekiss aqui Heart No Scout Ia dar um nestplot aqui real quick Why not? Magneton entrou Eu vou aproveitar que eu setupei Pra entrar com o Swampert Porque eu creio que você vai ficar com medo disso E pelo visto meu oponente é brasileiro mesmo Pelos nicks que ele tá usando Eu sou nicks muito parso, by the way Entrou com o Swampert de novo Eu vou dar Tox aqui Espero conseguir conectar Very nice E... Vou manter meu... Swampert de full Eu acho que eu vou ter o Togekiss Isso aqui não faz muita coisa no meu Togekiss e no A E se ele me dar Scald Burn Até que não é mal Porque... Scald Burn Significa que não vai conseguir me dar Toxic Ou Toda Wave O que deu o Roar? It's fine Caiu o Magneton Eu vou ter o Togekiss Talvez ele dê outro Roar Não, só vou ir pra Chance Pra Bliss, quer dizer Easter Egg Eu vou... Eu tô com medo de ser o T-T-T-T-A-Wave, meu filho Eu vou dar Roar Sheik primeiro Se ele tiver Toxic vai ser chato também Mas eu tenho mais no T-T-T-T-A-Wave E ok Vamos começar a S-T-T-P-A-K Foi pro Magneton Vamos voltar pro Swampert Ah... Eu só sei que era Dash uma S-T-T-A-Wave Principalmente que ele deixou Eu enfraqueço o Swampert dele E principalmente que ele deixou Eu... Eu tenho um free turno Pra Darth Quake aqui Eu concordo muito com a Bliss entrando Tá certo que a Bliss dentro Eu coloquei a boss Então eu me concordo Eu tenho que tomar cuidado 32, 32, 64 Leve todos os 68 Eu tenho que tomar cuidado Que algumas Blisses usam Que algumas Blisses usam Tem alguma coisa que não tá saudável? Vou dar Root primeiro Eu tenho que tomar cuidado Que algumas Blisses usam Como se chama? What ever? Vou gastar aqui Eu tenho que tomar cuidado Que algumas Blisses usam Flamethrower Mas ele já revelou o 7 pra mim Você precisa disso aqui saudável? Mesmo se for o Magneton Eu tô de boa Nice Ok Causei dano no Magneton Eu acho que agora Eu não consigo Magneton No meu Bullet Punch Com Rocks em campo Por isso eu fiz esse play E eu não quero arriscar Speed Tire Que eu preciso do meu Magneton saudável Então o Switch foi pro Swampert E bater com Earthquake Eu bater com Earthquake Porque a inicial Switching dele foi Blissey Então eu prefiro dar Earthquake de novo Mesmo sabendo que Ele pode entrar com o Season dessa vez Não, eu tô com Swampert Ok Eu espero ser mais rápido com o Swampert dele Porque eu realmente não quero que ele me intoxique Mas... Esse cara não colocou Speed Então possivelmente Speed Tire A gente vai arriscar Aqui tem o Scout Não me de Burn Ok Nice Very nice Ainda tô com o Swampert saudável Pra lidar com o Magneton Blissey entrou em campo Blissey entrou em campo Ahn... Eu não preciso de você Tão saudável esse Swampert Eu não posso ir em Hard Season porque ele pode acabar entrando com o Magneton Eu vou em Magneton aqui Vamos sair os mitos dele, ok Nice E aqui eu vou dar o Volt Switch e entrar com o Caesar Me deu o I.K. Me deu o I.K. Me deu o I.K. Eu sou obrigado a dar o U.T.A. E o I.K. E o I.K. deu o Critical Hit Ele se importou muito Mas eu não me importo Vai, eu sou o raciocinado direto Então eu vou raciocinado também Blisser voltou Eu ainda preciso do Magneton Mas agora eu posso jogar safe Com o meu Caesar Porque Agora ele não tem como me prender Ele é até o Infernape que pode ser chato Contra mim, mas ele não tem como me prender Infernape entrou Eu vou sacar aqui Eu acho que eu posso ir Swampert 3 E da Fire Blast Principalmente aquele especial Talvez aqui pode ter Grass Notch Eu scouto Grass Notch? Não Porque eu preciso da Aerodactyl Principalmente da Earth Bank Da Fox Splash, ok Acertou, infelizmente não conseguimos nocautear E aqui é quase game Porque Se eu me livrar do Caesar Através de 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 Power Fire Principalmente ganho com Com a Aerodactyl ou com o Caesar Deve dar Scout aqui Continuando a scout Deu que eu consigo o Barney E aqui é 500 games É Eu 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 não entendi muito Por que não dei o time Principalmente que eu tinha o Magneton E principalmente que eu tava dando Scout Porque eu tava pescando o Barney Mas enfim Ah That's nice 1634 Eu Eu posso considerar isso aqui Gente Já rumo ao top 10 Exageroso Pior não precisar fazer depois Porque Eu tô legitimamente alto Nessa ladder Eu devo estar top 100 Agora 1632 Né Cadê o Aqui Top 63 Mano Eu Quantos minutos eu dividi 25 Ah Eu vou fazer mais um Que isso aqui Eu não quero que o vídeo passe 30 minutos Porque eu não quero vídeo muito longo Eu vou fazer mais um We back boys E eu tô muito arrependido De ter procurado outra partida Mas enfim Eu acho que isso aqui é um match up E onde o Trojikins pode brilhar Porque Isso aqui é balance E eu acho que Trojikins é um balance breaker Eu não conheço a ter mas Parece que é um balance breaker Eu só vou ter que tomar cuidado Com isso daqui Of course Ah Do blade Porque eu não tenho golpe Tipo fogo Eu tenho Always fear Ah Se eu fosse Ah Se faria assim Muito bom esse match up Mas eu não sou E Aqui é um resist stack também Porque isso aqui é Preto spikes Rocks De fog Deitado do Trojikins Ah Ou talvez eu não tenho Usando de fog Mas aqui a equipe dele Sofre bastante Para Toxispikes Não sei o quanto Toxispikes Vou pular nessa trilha Entretanto Eu só sei que eu vou começar Com Swampert Porque talvez eu comece Com o Ripaldon Na pessoa com o Chesnaut Não é um bom lead Para mim Ah Eu acho que vocês já perceberam isso Eu só sei que eu vou Para o Trojikins aqui E Eu quero tanto ficar E dar Tox Mas A gente não joga Agressivo Torno 1 Antes de conhecer o oponente Uff Garamba Você não vai ser Scarf Do Chesnaut Né Come on Ok Foi para o Ripaldon Eu vou dar Nash Plot Aqui Espero que ele dê Rocks E não Toxik Very nice Ok de fato Dê Rocks Bend is up Eu vou dar Air Slash Vou dar um flinch Aqui Of course eu não dou flinch Mas eu sou Mas eu sou bad Nesse jogo Eu sou bad Enfim Eu vou dar uma sorte de lance aqui Ah Por mais que o turn Causa mais dano Eu prefiro dar Bullet Punch Porque Tem chance dele dar Eurowind Para cair no Swampert Como é que era Da action? Oh my god Come on O ultimo golpe é Earthquake Então Tô de boa Que se eu consigo um Freeze Aqui Barra flinch Eu tô realmente surpreso Do meu Air Slash Ter dado flinch Porque Come on Se fosse comigo Teria dado E Are you serious? Que só vai cair Pokémons que são fracos Contra Rocks Mano É sério isso Pokémon Vai fi Eu não entendi Esse play dele Porque ele deu outro Eurowind Porque ele não recupera o HP Eu acho que o play de coco É a dar sua idência Mas Não concordo muito com o play Mas é no end Eu só sei que Caso eu queira Eu posso ir já Para Lattes E dar de fog E não ter que preocupar Mais com Rocks Só que o lado ruim Que eu vou perder um pouco Fazendo isso Ah Whatever Eu vou fazendo aí Eu nem preciso dar Lattes Para o Crowder Mas Eu realmente Quero dar de fog Porque Com o Defog Com perdas de campo Do GQ Zero Dattes Vão ter Menos liberdade E quem sabe Se ele Ele é grid Com o do Blade E dar surdinência Ao invés de bater direto Tá certo Que ele pode dar Dois surdinências Da Defog Esse que é o problema A não ser que ele não saiba Que eu sou Scarf É Não foi um bom play Não devia ter Trapalajos Lattes foi idiota Não devia ter Trapalajos Eu acho que o Pokémon Mais Não Ao mesmo tempo Swamped Daria free Spikes Não, não, não Swamped Era o melhor play Swamped Não Será que era? Porque tipo Swamped Força Chesnaut Mas ao mesmo tempo Força Crowder E Togekiss Que são dois Pokémons Que eu não quero Constantemente Entrar na cara Togekiss Porque era Dattes Tá com Rocks Em campo E Crowder Porque eu não tenho Suitinho Eu não tenho Uma suite segura Eu tenho que jogar Em cima dele Então Eu acho Que Swamped Ia ser o pior Pokémons Pra entrar Eu acho Que poderia ter Entrado com Magneton Que eu sou Mais rápido Que tudo Que ele tem Eu acho Magneton Era o melhor play Eu vou dar De fog Eu não quero Eu já fiz O play Horrível Se eu tivesse Parado Pra pensar Um pouco Mais Eu teria Percebido Que Magneton Era o melhor play Enfim Ele não Dá sorte De isso Que eu Estou bem Grato Com isso Fez Dump Chesnaut Bem Espera Da parte Dele To be honest Eu vou Entrar Com Quanto Stornet Causou Stornet Stornet Causou 72% Chesnaut É Bender What? Acho que Sizz É um bom Midground Não Sizz É Defensivamente Bulk Você É Bender Chesnaut Outro G5 É tão Papel Assim Eu Buguei Mano Ok Vou dar U-turn Aqui Ele ficou Na minha Cara Ah Oh boy Vai dar Sonet Não Vai Ah Eu vou arriscar O Tantiguis Eu não deveria Mas vou arriscar O Tantiguis É Eu não deveria Feito isso Foi um bad play Eu confesso Foi um bad play Tantiguis Limpava O Limpava O jogo Mas Foi um horrível Play Mano Mas tipo Eu estou de boa Porque Magneton Specs Também É só Adam Incom Eu só Preciso Não ser Batata Mas foi Bem Misplay Eu Quis Ser Muito Agressivo Eu sei Que foi Misplay E tipo Não foi Misplay Estilo Dolinho Pra fazer A live Ficar Mais divertido Foi Misplay Que eu Que eu Que eu Misplay Eu prefiro Dar Toxic Primeiro Ok Pelo Visto A gente Não vai Dar Toxic Nice Man Eu precisava Muito Desse Toxic Estilo Conectado Mas enfim Vou botar Arox Aqui Em campo Agora Porque Felizmente Eu errei O Toxic A Swappert Vale a pena Salvar Só se eu Salvar A Lattes Não vai Ter como Salvar Os dois É Eu perdi Esse jogo Foi Huge Misplay Na minha Parte Man Eu Estou Tão Mad Porque Tipo A culpa Foi 100% Minha A culpa Foi 100% Minha Eu sou Mois Scissor Será que Eu não Fudei Se não Tido Para Lattes Porque Eu sei Que ele Tem golpe Tipo Fogo Nossa Deu Certo Ok Eu sou Spex Você Não vai Tocar Essa Hit Porque Você É ofensivo E Ainda Tem chance De eu Vencer Você Tem que Tomar Cuidado Com Double Blade Double A única Ameaça Porque O Chast Out É Bender Pelo Visto Eu Realmente Não percebi Que Poderia Ser Uma Trig Routing Mas Enfim O que eu Tava Falando Chast Out Parece Que É Bender E Eu sou Mais Rápido Que O Resto Do Deboot No Calteira Então Eu Só Preciso Tomar Cuidado Com O Double Blade Ah Bender Não é Trig De Move Esquece Esquece Completamente Que Eu Falei Aqui Tá É Foi Bobeira Minha Só Vou Dar Rush Aqui Porque Deixando Ele Da Critical Hit Ah Mas Double Vai Ser Tão Hard Mas Pelo Menos Ele Vai Se Forçar A Deixar Com Double Blade Eu Dou U Turn Entro Com Aero Torço Para Ele Dar Sword Dance Nesse Play E Eu Causo Um Pouquinho De Dano Com Aero Ao Ponto De Bata E Vai Continuar Na Minha Cara Sério Você Quer Perder Para Sincer Filho Eu Dou outro Ferdinense No Aí Felizmente Vai Poder Recuperar Todo HP Não Porque Eu Misplay De No Vale Eu Precisava Fazer Esse Play Eu Perdi O Jogo RIP RIP Eu Vale Mais Eu Tô MED Com Essa Partida Cara Tô Fazer Muito Misplay Tô Chegando Muito Mal Eu Tô Pensando Bem Eu Tô Querendo Gravar O Mais Rápido Possível Tem Gente Falando Que Quer Desculpa Mas Eu Não Importo Vocês Podem Achar O Que Quiser O Importante É O Que Tá Ganhar Ad 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 Sence Pra É É Importante Sendo Bem Sincero Ah Vamos Começar Com o Swampert E Pode Ter Freezy Dry Mas Eu Não Vou Scaltar Mano Eu Descout A gente Viu Freezy Dry É Enfim Gente Não Vou Continuar Jogando Vou Continuar Jogando A gente Não Desiste Não Come on O que Você Tá Falando Filho Ah Da Draco Já Perdemos Swampert No turno 1 Não Foi Um Play Muito Espeto Mas Pelo Pelo Menino Você Me Deu O Carinha Dele Swampert I Ser Bom Pra Clef Só To Be Honest Talvez Pro Não Enfim Entrou Com O Sharpidão Eu Acho Que Sou Forçado A Entrar Com Scissor Aqui Vamos ver Se ele vai Bater Direto Aí Você Vai Me Evoluir Nossa Bateu Direto It's Fine Eu Tanco Outro Golpe Então Vou Dar U-turn Aqui Talvez Eu Pego A Chandelure E Um Pursuit Nela É Pior Que Tem Alexandre Não Vence Esse jogo Eu Não Tenho Jogado Qual que eu Play Mais Safe Aqui Holy Cow Man Que É Esse Cara Eu Não Sei Mas Ele Da Sala Hint Eu Posso Recuperar Meu Seas Ainda Eu Tentei Semente E Meu Seas Pode Ser Um Incon Depende Do Set Do Seas Dele Eu Acho Que Eu Eu Acho Que Eu Dele Me Livrar Desse Ignore Ah Spectators E Eu percebi Que Eu Não Coloquei Yonesh Deve Ter Colocado Yonesh Clef Que Entrou Eu Posso Prender A Clef Dele E Ele Não Pode Me Dar Do Wave Eu Acho Que Esse É O Melhor Play Ele Vai Colocar Spikes Em Chandelary Entrar Eu Preciso Da Rain Witch Para Meu Scissor Será Que Eu Preciso Porque Tipo Se Chandelary Entrar Eu Posso Sacar O Scissor Entrar Com Iron Dart Da Pursuit Trap Ele Entra Com Scissor Dele Eu Vou Para Latias Não Vou Espera Eu Não quero Pernir Esse Partido Eu Quero Pensar Eu Acho Que O Scissor Dele É Só Incidência Três Ataques 262 Esse Aqui Chega Quanto 251 Vou Sacar O Scissor Porque Tipo Eu Vou Ter Que Adivinhar O Set Dele Para Saber Qual Que É Melhor Play E Aqui Eu Entro Com Aero Mega Evolume Pusset Trap Ele Só Nocautei Se E Se Entrar Hydragon Eu Fico Com Aero E No A Porque Se ele Da Dark Pulse Ele Dá Uma Free Switch Moto G Kiss Se Da Drake Dá Uma Free Switch Moto G Kiss E Eu Não preciso Aero Para nada Se Aero Para ver se Ele Spex Barra Life Orb Ou Lose Move I Don't Know E Eu Dou Wing Attack Wing Attack Já Nocautei Aqui Eu Só Espero Que Aero Não Consegui Dar Rush Porque Senão Ele Consegui Dar Dois Fade Dance Ok Cê Tupou Very Nice Bullet Punch E Aqui A gente Entra Com Magneton Em Torse Para Levar Um Critical Hit Na Cara Basicamente Isso Isso É O Enfim Mano Eu Perdi Tanto Ponto Por Bobeira Por Isso Que Na Série Rumo Top 10 Eu Bicou O Centro O Máximo Possível Mas Enfim Espero Ter Curtido Anyway Deixa Um Like Se 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 Vê Para Mais E Até Próxima